Tu viu, Chicó, essa resenha com o goleiro Jean? Vi sim, João. Deu um ribulício danado. O caba foi expulso antes de começar o jogo. Desde a morte de Lampião, que eu não lembro de ter visto uma lezeira dessa. E o que é que tem a ver Lampião com a história? Não, nada não. É só porque faz tempo. E tudo por causa desse gesto aí que ele fez que eu não entendi nada. O que isso quer dizer? Sei lá, João. Eu acho que tá mandando todo mundo cagar rodando. Só sei que o juizão tá com a bexiga vendo o vídeo já faz uns 5 minutos. O goleirão vai passar essa vergonha no débito ou no crédito, João? Em qualquer um dos dois é bom que ele use o cartão do Banco BMG, que não tem anuidade e ele ganha cashback em todas as compras que fizer. Eita, e como é que a gente faz, João? É só clicar no link que tá na descrição e você pede o seu. Massa demais. Lá vai ele dar a notícia de que vai expulsar pelo gesto subliminar. Como é que o jogador entra pra história por conta de uma lezeira dessa, Chicó? Será que ele vai tomar banho pra ir pra casa porque ele não suou nem a regada, João? E o danado é que ninguém tava entendendo o que tava acontecendo, nem o jogador, nem a torcida. Só sei que ele ficou mais envergonhado que padre peidando na missa. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha dos gols contra mais bizarros do Brasileirão 2021. Ficou sensacional! Clique aí!